Olá, meu povo! Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, antes de mais nada, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. É muito importante a sua participação aqui. Comente, fale aí tudo aí que você queira falar, deixe um joinha, compartilhe e tudo mais, tá? Olha, vamos lá. Estamos aqui nessa playlist estudando o constitucionalismo brasileiro. Estamos conhecendo todas as constituições brasileiras. Estamos agora aqui entrando na Constituição de 1946. Essa constituição ficou conhecida também como a constituição que redemocratizou o Brasil. Ela dá fim ali, né? A era Vargas, a ditadura Vargas. A era não, porque Vargas volta ali em 1950. Olha, precisamos contextualizar essa situação. O que que acontece? Em 37, tivemos o início do Estado Novo, a Constituição diz 37, e essa constituição deu todo o poder a Getúlio Vargas. Getúlio Vargas dissolveu o Congresso e também fechou todos os partidos políticos. E ele estava ali numa negociação com Plínio Salgado, que era o líder lá do AIB, né? A Ação Integralista Brasileira. E Plínio Salgado estava negociando com ele o Ministério da Educação. Getúlio Vargas, além de não dar o Ministério da Educação para ele, fecha o partido de Plínio Salgado. E aí, em março de 1938, estoura ali a intentona integralista. O que que foi isso, gente? Militares, não. Integralistas disfarçados de fuzileiros navais, militares, chegam ali próximo ao Palácio do Guanabara, no Rio de Janeiro, e começam a atirar em cima do Palácio. Getúlio Vargas estava lá com a sua família, dava arma para a sua filha, o seu irmão, Benjamin Vargas, invade o Palácio, né? A romba ali, passa com tudo em cima de um portão, estoura ali um portão e tudo mais. E começam a trocar tiro, daqui a pouco vem os militares, vem a polícia e controlam ali aqueles integralistas e nove são fuzilados, né? São mortos lá no fundo do quintal do Palácio Guanabara. Com isso, Getúlio Vargas dá o recado ali, quem manda é ele. Mesmo, Plínio Salgado some e ele começa a tomar algumas providências para manter a sua ditadura, Vargas, né? Então, uma coisa importante, só para vocês terem uma ideia, de 37 a 45, Getúlio Vargas não trocou nenhum ministro. Isso ele tinha com seus ministros, estava muito bem fechado, eles sabiam o que Getúlio Vargas queria fazer e o que ele estava fazendo. E ele não mudou nenhum ministro nesse período todo, certo? O que aconteceu? Em 38, Getúlio Vargas criou um departamento chamado DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público. Ele usava esse departamento para organizar, fiscalizar, distribuir e controlar os cargos públicos. E assim ele tinha esse controle, sabia quantos cargos ele tinha ali, acolá, quem ele precisava movimentar, se ele precisava abrir mais cargos, quanto ele estava gastando para isso e tudo mais. Ele tinha esse controle na mão. E hoje o Estado Brasileiro é assim, não é verdade? Tem esse varguismo ainda. E em 39, um ano depois, ele criou o DIP. O que foi o DIP, gente? A gente sabe que em 39 também estourou a Segunda Guerra Mundial. E ele falou, poxa, eu preciso dar uma ajeitada aqui na minha imagem. Até porque eu tenho uma ditadura aqui no Brasil, eu dei um golpe, eu mando no Brasil. E eu estou aqui na América, poxa, os caras lá em cima são liberais. E eu pareço um pouquinho com o Hitler, com o Mussolini e tudo mais. Então, eu preciso dar uma arrumada nisso. O que ele fez? Ele criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, chamada DIP, está aí, ó. E esse departamento era responsável por promover, filtrar ideologicamente, claro, controlar as notícias, música, informação, inclusive a opinião pública sobre o Estado Brasileiro. e a opinião pública sobre ele. Tanto é assim que em 1940, ele conseguiu sair, isso mesmo, na capa da Times. Ele saiu na capa da Times, como vocês estão vendo aí. E isso, ele soube utilizar muito bem essa capa de revista, certo? Em 1939, gente, já estava ali, essa Segunda Guerra Mundial estava rolando. E o Brasil tinha muitas relações econômicas com a Alemanha, gente. Muitas relações econômicas, principalmente a questão agrícola, não é verdade? E aí, cara, só que os Estados Unidos estavam já chavecando aqui com o Brasil. Olha, Brasil, poxa, a gente está aqui na América e tal. Olha aí, eu queria até que o Zé Carioca, vou criar o Zé Carioca. Criou o Zé Carioca lá na Disney e tudo mais. E o Getúlio Vargas estava sabendo utilizar muito bem isso. Porque ele ia lá na Alemanha e estava tentando ver se olha, Alemanha, dá um dinheiro aí, olha, estão me oferecendo aqui tanto. Ele iria para o lado que desse mais a ele. E também para o lado que estivesse propenso a ganhar a guerra. Ele não era bobo. E se a Alemanha tivesse ganhado a guerra, talvez ele não sairia em 1945 como ele saiu. Mas aconteceu. E aí, ele acabou, o Hitler estava duro, a guerra estava cara. Ele acabou fechando e falou, olha, Estados Unidos, eu vou te apoiar na guerra. Só que para isso eu quero 200 milhões de dólares. Estados Unidos deu 200 milhões de dólares para o Brasil? Não. Emprestou 200 milhões de dólares. Com esse dinheiro, Getúlio Vargas, ele criou a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que serve mais para torta ferro, entortar ferro, fazer chapas de ferro, fazer trilhos e tudo mais. Isso ajudou, foi fundamental para o processo de industrialização do Brasil. Mas esse dinheiro não foi dado, esse dinheiro foi emprestado. Com esse dinheiro também, gente, ele mandou 50 mil homens lá para o norte, lá para a Amazônia. Ficaram conhecidos como soldados da borracha. Esses caras foram para lá para pegar látex, né, porque os Estados Unidos estavam na guerra e precisavam muito de látex. Desses 50 mil homens que foram para lá, 10 mil homens, 10 mil homens morreram lá. Morreram lá. Em 43, com essa discussão toda das mortes e muita crise também, muitos trabalhadores estavam exigindo melhores condições de trabalho. E com isso, Getúlio Vargas, só para dar uma acalmada ali, criou a CLT em 1943, que nada mais é, gente, do que todas aquelas leis que foram criadas desde 34, como a gente já viu aqui, num código só, Consolidação das Leis Trabalhistas. Foi isso que ele fez ali. Mas mesmo assim, não continua sendo respeitado muito, não. E aí, com essa lei, gente, ele também criou um jargão. Qual foi o jargão? Que Getúlio Vargas era o pai dos pobres. E no final, a gente viu que também ele ficou conhecido como mãe dos ricos. Pai dos pobres e mãe dos ricos. Em 44, o Brasil efetivamente entrou na guerra, manda 25 mil homens para a guerra. Desses 25 mil, 400 e pouquinho ali, 430, 450, ficaram lá no campo de batalha. Mandou Força Expedicionária Brasileira e Força Aérea Brasileira. No retorno, com a volta, já estamos em 44, gente. Começaram a ver movimentos ali, primeiro os militares, né? Falaram, olha, gente, Getúlio Vargas governa muito mais parecido com Hitler do que com a galera dos Estados Unidos. E a galera dos Estados Unidos ganhou-se. Começaram a perceber que ele é que é um ditador, que ele instituiu uma ditadura, que o governo dele foi um golpe. A gente vai ter problema aqui no Brasil também. Vamos ter intervenções americanas aqui. Vamos questionar essa nossa legitimidade democrática. E os estudantes da UNE, quando realmente era a UNE, foram para as ruas. E o Getúlio Vargas mandou sentar o dedo nesses garotos, bateu muito nesses estudantes. E isso criou uma imagem muito ruim para ele. Mas aí já era fruto do próprio desespero dele, né? Com isso, os militares falaram, olha, Getúlio, acabou para você. Ele falou, não, que isso, pô, deixa eu aqui. Não, acabou, pode ir embora. Acabou teu ciclo. Ele falou, não, olha, eu não vou mais, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer novas eleições, olha, vou criar aqui partidos. Podem criar partidos. E aí ele foi lá e deixou criar partidos. Na verdade, foram criados três partidos. Dois foi ele mesmo que criou. E o outro foi a oposição, né? Carlos Lacerda. Olha o Carlos Lacerda aí. Então ele criou o PSD, que é o Partido Social Democrata, que existiu até 1965. E o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que está, que existe até hoje. E hoje o atual presidente desse partido é esse cara aí, Roberto Jefferson. E a UDM também existiu somente até 1965, que era o Partido da União Democrática Nacional, que tinha como seu líder Carlos Lacerda, certo? Mesmo ele criando, abrindo para a criação de partidos, os militares falaram, cara, não dá mais para você. E aí ele angustiado ali, o que ele fez, gente? Numa ação de desesperadora, com medo de perder o controle, ele sabia que ia sair. E aí ele falou, mas se eu tiver alguém aqui que possa me passar as informações para que eu volte, isso já vai me ajudar. E o que ele fez? Ele nomeou o irmão dele, Benjamin Vargas, Benjamin Vargas, para ser chefe de segurança do Distrito Federal, como se fosse o ministro da Justiça hoje. Isso foi em 25 do 10, gente. Foi estopim em 29, foi em 29, isso aí. Em 29 do 10, quatro dias depois, ele foi deposto pelo alto comando do Exército. Inclusive, ele mesmo concorda, ele faz uma declaração dizendo que concorda, concordava com essa deposição, ele foi deposto e voltou lá para São Borja, que era a sua cidade natal. Nesse interregno, entre a saída dele e a nova eleição, quem governou o país foi José Linhares, que era o atual presidente do Supremo Tribunal Federal. Tivemos eleições em 1945. Essas eleições foram marcadas por dois partidos, né? O PSD, que lançou o partido do Getúlio Vargas, lançou como candidato o general Eurico Gaspar Dutra, que na verdade era do Exército, e a UDN, que lançou como candidato o Marechal do Ar Eduardo Gomes, que era da Aeronáutica. Dutra ganhou essa eleição, tá? Com a ajuda de Getúlio Vargas, e assim que ele ganhou, ele fez uma nova Constituição e que a gente vai conhecer agora. Vamos lá, Constituição de 1946. Vou colocar alguns pedacinhos aqui para a gente conhecer, tá legal? Olha aí, Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946. Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos sob a proteção de Deus, em Assembleia Constituinte, para organizar um regime democrático, decretarmos e promulgarmos a seguinte. Artigo 1º. Os Estados Unidos do Brasil mantêm, sob regime representativo, a Federação e República. Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. A gente já está aqui na 5ª, 6ª Constituição. Em que momento aqui você viu o poder ser exercido em nome do povo? Ele foi exercido em dizendo que era pelo povo, mas a gente não viu. Eles dizem que é em nome do povo, mas o povo mesmo não exerce o poder. O poder de ter um país democrático, um país livre, um país economicamente justo, socialmente justo, não temos. Até agora não temos. Por isso que assim, a Constituição de 88, ela é fundamental para a gente entender essa redemocratização do Brasil de verdade. porque ela efetivamente foi a Constituição mais efetiva que nós temos em 500 anos de Brasil. Vamos lá. A União, ele fala que compreende, além dos Estados, Distrito Federal e Territórios, o Distrito Federal é a capital, nesse momento ainda era o Rio de Janeiro, e compete a União. O artigo 5º aí, gente. Olha, o interessante, ele tem aqui todo um viés econômico, social e liberal. Você vai perceber isso aqui. Olha, qual a competência da União? Manter relações com os Estados estrangeiros, celebrar tratados e convenções, declarar guerra, declarar e prorrogar, suspender Estados de sítio, cunhar e emitir moeda e instituir bancos de emissão. Olha aí, questão econômica. Liberal. Fiscalizar as operações e estabelecimentos de crédito, de capitalização e de seguro. Olha aí o cunho liberal. Organizar a defesa permanente contra os efeitos da seca e as demais endemias rurais e das inundações. Olha aí a questão hídrica aí, sendo tratada já lá em 46. Legislar sobre. Tá vendo aí, ó. Tá arriscado porque foi mudado em 64, mas a gente segue. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, aeronáutico e trabalho. E lá, olha, B. Normas gerais de direito financeiro e de seguro e previdência social, de defesa e proteção da saúde e de regime penitenciário. Olha o direito previdenciário aí, já sendo tratado aqui. Tá vendo? Legal, né? Vamos lá. É artigo 11. A lei ou decreto de intervenção fixar-lhe-á a amplitude, a duração e as condições em que deverá ser executada. Olha aí, já gato escaldado tem medo de água fria. Tá colocando aqui. Olha, povo brasileiro, a gente vai determinar aqui essa questão do estado de sítio. Porque a última experiência que a gente teve acabou gerando um golpe. Então a gente não quer mais isso não. Vamos determinar aqui isso aqui. Então tá tratando e delimitando os efeitos de uma intervenção. Compete à União decretar impostos sobre, tá lá, ó, importação, renda e proventos, transferência de fundos para o exterior, negócios de sua economia, atos e instrumentos regulados por lei federal. Olha aí a questão liberal, tá vendo? Vamos lá para o artigo 37. O artigo 37, a gente fala do poder legislativo. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Tá vendo aí? Vamos lá agora para o artigo 67. Fala um pouquinho das leis. Olha aí. A lei, a iniciativa das leis ressalvados os casos de competência exclusiva, cabe ao Presidente da República e a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Aí eu queria pegar essa questão aqui com vocês. Olha só, parágrafo 1º. Cabe à Câmara dos Deputados e ao Presidente da República a iniciativa da lei de fixação das Forças Armadas. E aí em 65 isso foi alterado. Por quê? Agora cabe o quê? Cabe à Câmara dos Deputados e ao Presidente da República a iniciativa de projetos de lei sobre matéria orçamentária. Essa questão da fixação das Forças Armadas saiu em 65 e a gente vai entender um pouco esse contexto mais para frente no próximo vídeo. A gente vai falar da Emenda Constitucional 1 de 1967, no próximo vídeo. Então também trata aqui no artigo 77 do Tribunal de Contas, compete ao Tribunal de Contas, acompanhar e fiscalizar, julgar as contas dos responsáveis, julgar a legalidade de contratos. E aí no 1º 94, olha aí. O poder judiciário é exercido pelos seguintes órgãos, STF, TFR, juízes e tribunais militares, juízes e tribunais eleitorais, juízes e tribunais do trabalho. Já criava ali essa estrutura, né? O 95 fala dos direitos ali dos juízes. Olha, salvo as restrições expressas nesta Constituição, os juízes gozarão das seguintes garantias. No artigo 125, trata do Ministério Público, cria o Ministério Público tanto da União quanto do Estado, militar, eleitoral e do trabalho. E lá, somente lá na rabeta, a gente já falou disso daqui, começa lá no artigo 141, trata dos direitos e garantias individuais, não fundamentais, individuais. E fala, olha, a Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança individual e à propriedade nos seguintes termos. Nos termos seguintes, olha aí, todos são iguais perante a lei, ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, A lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito é a coisa julgada. A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual. Olha aí. Lá no 13, fala da, é vedada a organização e registro e funcionamento de qualquer partido político. Ó, é vedada a organização, registro ou funcionamento de qualquer partido político ou associação, cujo programa ou ação contraria o regime democrático, baseado na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem. Você pode ver, a gente sempre vai dos extremos, né? A gente saiu de uma extrema esquerda e fomos para uma extrema direita. A gente saiu de partido nenhum para a pluralidade de partidos. Olha como a gente fica. Nunca a gente procura um equilíbrio, sabe? Isso é muito ruim para a democratização, para realmente ter uma democracia efetiva no país. A gente tem que buscar esse equilíbrio. E é isso que a gente não tem nem nos nossos documentos jurídicos. Está vendo? Agora pode um monte de partidos, desde que não contraria o regime democrático. Então, vamos lá. Hoje a gente está quase 40 partidos hoje. E aí vamos lá, gente. Lá no parágrafo 24, fala do habeas corpus. Olha lá. Para proteger direito líquido e certo e não amparado por habeas corpus, conceder-se a mandado de segurança. O 24, está aí, fala do mandado de segurança. E no 23, dá-se a habeas corpus sempre que alguém sofreu, achar ameaçado de sofrer violência ou coação à sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Olha aí. Está vendo? Nas transcrições disciplinares não cabe habeas corpus. Está falando dos militares. Não cabe habeas corpus. E aí eu queria ir lá para o 26, inciso 26. Olha aí. Lembra lá daquele tribunal que foi feito para julgar a intentona comunista? Então, que julgou dos 7 mil, 4 mil foram condenados? Eles tinham que provar que eram inocentes e não o tribunal provar que eles eram culpados? Então, isso aqui é fruto disso. Não haverá foro privilegiado nem juízes e tribunais de exceção. Aquilo que ocorreu lá foi tribunais de exceção. O que é isso, gente? É você criar um tribunal para julgar crime o que antes não era. Só depois que fizeram alguma coisa, você vai falar, esse é crime e vamos criar um tribunal para julgar. Então, isso aqui é muito interessante. E esse artigo aqui poderia voltar, na verdade. Olha aí. Não haverá foro privilegiado. Certo? E aí, vamos lá agora para o título 5º. No artigo 145. Olha lá. Da ordem econômica. Fala o seguinte. A ordem econômica deve ser organizada conforme princípios da justiça social, conciliando a liberdade de iniciativa com a valorização do trabalho humano. Olha aí. Com o social e liberal juntos. Tá vendo? E aí, o 157 fala o seguinte. Olha aí. A legislação do trabalho e da previdência social obedecerão nos seguintes preceitos, além de outros, que visem a melhoria da condição dos trabalhadores. Olha o cunho trabalhista aí. Falamos do liberal e do trabalhista. Aí tem que proteger o quê? Salário mínimo. Proibição de diferença de salários para pessoas de sexo, idade, nacionalidade. Salário diferenciado do trabalhador noturno. Participação obrigatória e direta do trabalhador nos lucros da empresa. Duração diária do trabalho, que não exceda 8 horas. Repouso semanal. Férias anuais, higiene e segurança do trabalho. Proibição do trabalho de menores de 14 anos. Direito a gestante. Fixação de percentagens de empregados brasileiros. Estabilidade e indenização quando for despedido. Reconhecimento das convenções coletivas de trabalho. Assistência sanitária. Seria auxílio doença, aquilo tudo. Auxílio acidentário. Assistência aos desempregados. Olha o seguro-desemprego aí. E aí, por último aqui, gente. Olha só esse inciso 16. Previdência mediante contribuição da União, do empregador e do empregado. Em favor da maternidade, contra consequências da doença, da velhice, da invalidez e da morte. Olha isso daí. Inciso 16. Olha a previdência bem clara aí nessa Constituição de 1946. Se a gente for ler essa Constituição de 1946, tem muito dela na Constituição de 88. Mas a diferença da 46 para 88, que na de 88, a gente buscou efetivar. E, gente, mais de 40 anos se passaram, cara. É muito tempo. Só aqui foram mais de 40 anos, cara. Tá vendo como, 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 como é difícil a gente efetivar políticas sociais, cidadã e criar uma democracia forte. É muito, é muito difícil, é muito penoso. Depois, ali no 166, ele fala da educação da cultura. Ah, interessante, gente, que quando ele fala da família, aqui fala que o casamento é indissolúvel. Tá lá no artigo 163, o casamento é indissolúvel, cara. Não podia se divorciar, viu? Depois fala dos funcionários públicos, lá no 184. Vai tratando dos servidores públicos, inclusive fala das aposentadorinhas deles também. Olha, terminamos aqui. Espero ter te ajudado um pouquinho, que seja aí com o seu conhecimento. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau.